E aí galera, gravando agora aqui o sol, tá um pouquinho embaçado, vocês podem ver tá um pouquinho escuro. Só tá assim um pouco fraquinho galera, bem frio aqui, na hora dessa ele ainda é quente, mas tá um pouquinho frio, a qualidade do sol tá fraco, não sei na imagem como é que mostra, mas aqui pra gente, o sol tá fraquinho, frio, gravando aqui para o canal Coração do Ceará. Tem um negocinho aqui na imagem, parece uma luazinha, não sei o que é isso não, viu galera, tá aparecendo aqui no vídeo. Parece alguma sujeirinha na câmera, não sei. É isso galera, só para mostrar aqui para vocês, aqui para o canal Coração do Ceará, um forte abraço e até o próximo vídeo, falou!